Seria impossível fazer a fiscalização de agronomia em um estado como o Paraná, com tantas áreas agrícolas cultivadas. Por isso, o trabalho do CREA Paraná conta com a tecnologia. Durante esse período de pandemia, viu-se a necessidade de ter uma ferramenta que possibilitasse ter um acompanhamento técnico de uma forma abrangente no estado e que permitisse que a fiscalização tivesse continuidade de um modo geral. Foi desenvolvido um sistema que a gente chama de SIGSI Agro, então é feito um cruzamento dessas informações, através desse filtro, com as receitas agronômicas, com as RTs do CREA, fiscalizações anteriores que nós já tivemos. Com isso, a gente consegue fazer um mapeamento e um filtro para identificar exatamente onde estaria a irregularidade na área de agronomia. Esse cruzamento de informações utiliza muita tecnologia e faz a fiscalização no CREA alcançar todos os cantos do estado. Então, é possível verificar em diversos municípios, ao mesmo tempo, o que está sendo cultivado e, assim, proceder a essa fiscalização de uma forma mais rápida. Dessa maneira, o CREA Paraná conseguiu aumentar a fiscalização das atividades rurais, mesmo em meio à pandemia. Ao contrário do que todos pensam, a fiscalização realizada pelo CREA é benéfica para o engenheiro agrônomo. Ela está alinhada à legislação, onde verifica-se a real necessidade de contratação de profissionais para a realização da assistência técnica, juntamente com as atribuições desse profissional. Todos ganham com isso. O profissional na geração de empregos, o produtor numa assistência técnica de qualidade e a sociedade com a produção segura e sustentável. Para a sociedade, na hora que ela vai consumir algum produto agrícola, então, ela sabe que teve uma orientação técnica adequada ao consumir esse produto, esse alimento. Ela sabe que isso teve um acompanhamento e um controle maior. E, para a sociedade, de um modo geral, a proteção ao meio ambiente de qualquer produto que seja aplicado ali ou mesmo para a própria conservação do solo. Faça chuva ou faça sol, os fiscais do CREA Paraná estão sempre de olho nas boas práticas no campo, lado a lado com os agrônomos e a tecnologia. E o resultado está aí para todo mundo ver. E o resultado está aí para todo mundo ver.